Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultivando Cactos Suculentas. Eu resolvi mudar o nome do canal e hoje vou compartilhar com vocês aqui o desenvolvimento dos meus cactos cérebros. Olha como que está lindo, maravilhoso esse, olha. Esse daqui também, está bonitinho. Esse também, o vaso está bem cheio, olha como que está. Impressionante, né? Como parece realmente. Esse daqui também, para fazer mudinho dele é muito fácil. É só pegar um brotinho desse aqui, assim, destacar, está vendo aqui? Um desse aqui, destacar. Se eu destacar esse daqui, ele vai virar duas mudas, olha. Se eu destacar esse, está vendo? Ele vira, aí eu vou fazer duas mudinhas, olha. Tem esse e esse daqui, olha. Mas eu não vou destacar, não. Essa muda aqui eu fiz há pouco tempo. Esse aqui já está bem cheinho. Já está crescendo esse brotinho aqui, parecendo um dedinho, olha. Aqui é onde eu tiro, que eu não gosto quando ele cresce assim. Eu gosto que ele cresce assim, bonitão. Igual o daqui, olha. Não cresce com esse brotinho no meio assim, eu não gosto muito não, olha. Esse aqui cresceu só esse. Daí a pouco eu tiro ele. E deixo só os quatro, assim, bonitão, né? Aí os vasinhos de barro, que eu já mostrei no vídeo semana passada, que eu pintei. Uma milharazinha. Uma milharazinha. Não, esse aqui não é uma milharazinha, outro nome. Eu esqueci o ID dele. Esse aqui. Fiz a florzinha fajuta aí, né? Eu não sou muito boa com desenhos. Esse daqui é um astrofito. Está vindo mais floração, né? Esse vasinho de barro aqui é bem maior. Para ele, eu passei ele há pouco tempo com esse vasinho. Esse aqui também. Achei que ficou até bom esse aqui, né? Na próxima pintura, quem sabe pode melhorar mais um pouco. Desenhei um cacto também. Esse aqui sim, é uma milharazinha. Eu já tive uma milharazinha dessa aqui. Só que eu perdi. Acabei comprando de novo. Essa aqui, a florzinha dela é rosa, né? Eu sei que é rosa porque eu já tive. Mas esse aqui não floro ainda não, que é novo. Esse aqui também é minha eufobia. Está bonitona. Essa aqui eu não tive coragem ainda de cortar para fazer outras mudinhas, não. Porque ela é difícil para enraizar. Eu acho. Aqui no meu cultivo, eu acho difícil ela para enraizar. Nunca tive sorte para enraizar essa daqui, não. Aí eu não quero cortar. Vou estar comprando vaso de barra maior para colocar ela, né? Para ela ficar bem... Mas ter mais espaço e crescer mais. Mas está bonita. Quero cuidar dela para não perder. Porque é uma planta que aqui na minha cidade não vende, né? E é muito cara. Aqui na minha cidade, então, nossa. Então, é isso aí, pessoal. O videozinho é rápido. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão no canal. Os novos inscritos que estão chegando. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Por gentileza, meus amigos. Não esqueçam o like. É muito importante. O like é tão importante quanto os anúncios que tem nos vídeos. Quanto a visualização dos vídeos. Todo mundo sabe disso. Se não gostou do vídeo, não precisa dar like. Não precisa nem assistir o vídeo. Agora, se gostou, se tem canal e é inscrito no meu canal. Por gentileza. Me ajuda aí, deixando o seu like. Que você não vai pagar nada. Então, me ajuda aí, deixando o seu like. E assistindo o vídeo todo. Se for possível, é claro. Se for possível, né? Porque ninguém é obrigado a assistir todo, não. E nem dar like. Mas se gostou, por gentileza, eu peço que tenta me ajudar aí. Se for possível. Eu agradeço a todos. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Beijos. E aí E aí E aí E aí